Rafaem convoca a encontro ao líder político, Sira Roussi Senerti, junto ao DT Barra Frente Mudança e a Loura Noura Sinhat, Fulanzaneiro Nê, Presidente da República, continua a marca encontro ao líder político, o Partido Fretilin, o líder bancado à posição, Nê, Parlamento. E a Loura Noura, Presidente da República, bancado à posição, Fretilin, o cadeiro, a Loura Noura Sinhat, o Parlamento Nacional, Nê, reta a oportunidade e a sessão da DER, Rodi Ratosa, Nê, Opinão, para o chefe do Estado da Situação Política, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Dili. Lá, Nê, Sambé, Benha, foi engramado a encontro ao chefe do Estado. Secretário-Geral do Partido, Fretilin Maria Alcâterre, Rony Comitiva, saiu-se à la encontro. Ratou do Quedas, nê, expressão contente, não amnassa a sua jornalista. Sérna Berrin, ela é a sala à espera. Líder Fretilin, nê, declara saiba a média conteúdo e opinião de Fretilin Ratou, para o presidente da República, mas, bê, atendê, para um docimo decisão, saí, dê-te-me que o chefe do Estado fôde, mas, bê, lá, coi, acontece, então, a eleição antecipada. Ex-primeiro-ministro, sétimo governo, Nemosatete, situação, nê, bem, acontece, e, dê-da, unha, rai, laran, tambala, e, a ONU, confiança, entre a líder Cira. Nô, nem a líder Cira tem que buca a condição. Rari Ricas, confiança, bê, malu. Naturalmente, que, foi a opinião, mas, e a sala, laran, não vai, não se lir, né? A Rú, se desculpa, mas, foi a opinião, e a sala, laran, não vai, a Rú, se, tam, mas, o processo, não foi a Rú, o processo, não foi a Rú, sair da opinião que a Itafós, sair da Presidente, para a Presidente, a ato, reflete a minha opinião. Fretilin, sempre, há noem, dia, com o povo, há noem, dia, com a Fretilin, o lugar da libertação, a parte da libertação, o povo, na fato, a ato, contribui, para liberta o povo, a sai, o povo, o sumu, que, tudo isso, que, tudo isso, na coa. Fretilin, agora, se, derra, ia, catuas, bonito, e, Fretilin, não, hein, mas, tira-me, tem que, mais, colhia, não. Se a solução, uma coligação, não, significa que a Itafós continua, a boa solução, ainda, arranja-a entre a liderança. Aula concorda, ainda, né? Porque a Itafós, nunca mais, pode sair aliado, não? Aliado, não, significa isso, ainda. Coligação, não, a coligação, não, a história, agora, a turma, a turma, a turma, aliado, há inimigo, falam, não, mas, o senhor, não, 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 é, Aula concorda, ainda, para adquirir a confiança entre a Itafós. Agora, lá, a confiança. Hoje, a Ana, a coisa malu, a Laiva, a Singapura, a coisa malu, a Ana, a Fale, a Ladi, a Valona, só na malu, então, a Ana, a Ana, a Ana, a solução, não, a solução, a solução, muito menos, legal, a Ana. E o segundo, a palavra lá, o partido montou, a força malu. Bem, o presidente do Rolos, a foto de decisão, o Ronald Lugamiona, o Roto Roto, e depois tem que carregar a lei e a Constituição. Há a minha esperança para ver se acontecer a eleição antes. O Fretelino precisa ratar o governo, o oitavo governo, se ira, mas se ratou o mano. Há a minha preferência, o Fretelino preocupa com a situação pobre. Há o processo do presidente, nem consulta, nem continua, mas depois tem que acolher. Há o processo do presidente, nem o PLP, nem o CNRT, nem o CUNTO, etc. Há o processo do presidente, nem o Ida. Mas será que a Rolos, o que é a sua vida? Bom, a Rolos sempre devem ter, a Rolos rejeitem o diálogo, o Fretelino nunca rejeitem. Mas agora, a Rolos foi a prioridade para ser a sua vida na falta de presidente. Agora, e o fenómeno, a maioria é o mundo, saltando no mundo, não é o que é o fratelino, não é o que é o dia que eu disse? Agora, a maioria é o governo, o governo, o governo... A maioria é o mundo, se ira, mas a maioria é o mundo. Se ira, mas a maioria é o mundo. Se ira, mas a maioria é o mundo, não é? Pois, o lugar é o meu, não é? Isso acontece, também, nem a aliança contra a natura. Não é a devoção, não é? Nem a aliança contra a natura, nem a vida silenar. Agora, se é o que sabe vítima, o que está na mata a rua? Abre me ouve, tem a sé, cara. E a galera continua a nascer, né? E tem a raio, não tem que ter uma aliança. A galera, na sua parte, cai a raio aqui, mas a tampa ir, e depois acusar o leu. Não. Não é? Não é? Não é cria vazio. Não é? Não é cria vazio. O Italabel cria vazio e a governação. Depende da vontade política, você parte o outro. Depende da vontade política, você parte o outro. Lá depende de uma fratilha. Lá depende de uma presidente da república. Porque se é consenso, consenso não significa o sentido de responsabilidade. Então, se é a agenda clara e o programa de trabalho comum para o Italo, não é porque tem consenso. Se não torre na barra, tem que ir ao consenso. Tchau. Tchau. Tchau.